Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Rapaziada, sejam todos bem-vindos a nossa comunidade e que frio hein rapaziada. Galera, aqui em São Paulo, região de Guarulhos, mas tá um frio, um frio, olha não tá fácil não, desde já já peço perdão a vocês, não teve vídeo quinta-feira, por motivo de força maior, estava mexendo no Astra lá, tentando trocar uma capa lá que eu queria, não deu certo, espanou o parafuso, virou uma bagunça, tive que correr atrás de ferramenta, três dias já mexendo no Astra e não consegui resolver. Tradução, vai ter que levar para um profissional né, os caras vão querer matar, aqui lá, você leva um negócio que você não conseguiu arrumar né, aí pega tudo complicado, vixi, os caras vão ter trabalho ali para tirar aquele parafuso que cegou a cabeça. Olhei aí no YouTube e tentei com, como é que chama, com bexiga, com isso, com aquilo, galera, nada funcionou, o parafuso não sai daí, parece colossudo o parafuso. Infelizmente, depois vou ter que levar um profissional, gastei dinheiro com, como é que chama, parafusadeira, ih, pode pôr uns 300 conto aí de dinheiro, tentando providenciar algo que resolvesse, nada. Era mais barato ter levado um profissional logo né, mas tá bom, pelo menos ganhei uma parafusadeira, né, já dá para resolver algumas coisas aí quando precisar, não foi tão ruim assim. Bom, vamos lá, eu tô enchendo as paciência de vocês né, vamos para o vídeo que é o que interessa né, mas assim, é o justificando aí o motivo de eu ter me enrolado todo e não ter tido vídeo na quinta-feira. Bom, hoje o vídeo é com o João Pedro, lá de Fortaleza, do quadro Coleções de Miniaturas, Calopo 18, ele tá mostrando brevemente a coleção dele toda, tá muito legal, então assiste esse vídeo aí na íntegra, depois eu pedi para ele fazer um vídeo a parte, só dos aviões dele galera, é muito legal a coleção de aviões dele. Só que ele até ia colocar nesse vídeo, mas ficou muito baixo o som, tava legal, aí ele vai fazer esse favorzão para nós de regravar, e aí eu faço um vídeo do quadro Coleções só da área da aviação que ele tem, galera, é sensacional a coleção, muito legal mesmo, parabéns João. E bora lá para esse vídeo do João, que mais uma vez tá muito legal, fique com o vídeo, fui! Muito bom dia a todos os colecionadores e apaixonados por carros, hoje venho mostrando aqui minha coleção aqui, completa aqui, não tá bem atualizada, mas aos poucos eu vou atualizando aí. Vamos começar aqui com a parte dos Fox, uma marca de carros esportivos, muito legal, muita gente adora essa marca, né? Aqui embaixo temos as Lamborghinis, dois Lamborghinis, que eu acho bem da hora, em breve eu vou tentar pegar mais modelos. E aqui é a parte das Mercedes, que ainda dá para ser atualizada, porque vai chegar mais um modelo novo, para cá, para coleção. Logo embaixo temos os Mustang. Do lado já temos os Thunderbeard, embaixo os dois Cadillacs, que no vídeo anterior, eu vi o vídeo deles. E tem um Corvette, que ele era de Safety Car, e tirei os adesivos para fazer um carro de rua comum. E venho mostrando aqui o meu caminhão, esse carro é um pouco de fato. O modelo da Terbit 359, modelo americano, da Revel. A caixa dele ainda está aqui, embaixo aqui, está virada, mas dá para ter noção, é ó, aqui ó. Terbit World Train, é um modelo americano, então vamos lá. Vamos começar pelo caminhão em si, né? Vou ligar até aqui a carreta. Esse caminhão aqui, muitos podem pensar que é aquele caminhão bem antigo, assim, anos 70, 80, mas ele é do ano de 1985 para 86, certo? Esse caminhão, esse caminhão, ele não é aquele caminhão como é os modernos de hoje, né? Que é com motor V8, americanos, é, é, sabem como é que é. Eles exageram bastante mesmo no combustível, aí bota logo um motor V8 até nos caminhões. Esse aqui, ele não é. Vamos lá, vou mostrar aqui para vocês. Aqui é um motor 6 cilindros, carburado. Os escapamentos saem até pela lateral aqui, né? Olha a perfeição aí dos cromados. As rodas, meu vinho na frente, dois eixos atrás. Ele não abriu as portas, né? Inclusive, uma vez eu fui tentar abrir, aí acabei quebrando aqui o retrovisor, tentei colar, mas não resolveu muito bem. Vou tentar virar ele aqui, para vocês verem a frente. Olha, tudo muito bonito. A frente é com cabra-mato, barulzinho quadrado, plaquinha americana da Califórnia. Vou virar aqui, para vocês darem uma gada aqui, na parte de trás. Os lameiros com o emblema do fabricante, né? Peter Beach. E assim, essa parte aqui, dessa da cabine, é de baixo, certo? Essa outra parte aqui, é em metal. Não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês aqui, mas pronto. A parte de baixo aqui do motor, o câmbio gigantesco. Geralmente, na internet, a gente só encontra o cavalinho para vender, né? Mas, também tem a carreta original. Antes, ela tinha um adesivo aqui, americano, coisa assim, sabe? Aí, eu arranquei e muitos colegas meus dos grupos, que colecionam miniaturas, foram colocando adesivos, para fazer propagandas, né? Essas coisas. Ele é como se fosse aquele caminhão solitário, assim, do grupo, né? Pois é. Aí, o pessoal fez isso aqui. É uma brincadeira à parte, né? A carreta, ela é feita em MDF, a partir de baixo, aí, de plástico. O estepe já está bem comido pelos cupinhos que tinha. Tentei limpar, mas, já era, de tanto tempo. Ela abre a parte do baú aqui, ó. E a carreta, dá para ver que os cromatezes estão começando a se apagar. Mas, o detalhezinho da lanterna ainda está sendo demonstrado, né? Aqui. As portas traseiras do baú abrem. E cabe para botar um monte de coisa aqui. Cabe até um tanque de combustível aqui dentro. Daqueles, da Shell, assim, pequenininho. Cabe aqui. Eu vou mostrar para vocês, ó. A diferença de um caminhão de escala 1,24, para um carro. Né? Aqui é um rame, né? Um rame já é gigantesco, né? Ó. Ele só chega até mais ou menos a metade da cabine. Né? Já, um carro que é escala 1 por 18. Aí, já é quase o tamanho do caminhão. Pois é. Se a gente converter esse caminhão para a escala 1 por 18, ele seria bem maior do que isso aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.